O trecho sob jurisdição da 4ª Companhia de Polícia Rodoviária Estadual trabalha numa grande área de abrangência de fiscalização rodoviária. Os policiais estão principalmente de olho, além das irregularidades, além das infrações de ultrapassagem em trechos proibidos e perigosos, do excesso de velocidade que coloca em risco a vida, a integridade do motorista e de sua família ou os acompanhantes do veículo estão de olho principalmente na bebida alcoólica. Os valores com a nova lei seca aprovada pela Presidenta da República, já em vigência, agora estabelece, os valores estabelecem multas salgadas. Antes era R$ 957,70 o sujeito, o indivíduo flagrado, embriagado ao volante, além das outras consequências, a apreensão do documento de habilitação, a apreensão do veículo, agora pulou o valor para R$ 1.915,40. E tem muito mais ainda, tem as agravantes e as provas que podem ser produzidas, desde até uma reportagem que o Maringá Alerta faça, até mesmo um vídeo feito pelo telefone celular. Então é preciso ter muito cuidado. E o Tenente Gonçalves dá mais detalhes sobre justamente a proibição da bebida ao volante. Não beba para dirigir. O Tenente explica. Porque você não deve fazer isso. É uma lei bem polêmica. Ela trouxe mais a respaldo para o agente de trânsito trabalhar efetivamente por conta do aumento da admissão de provas, ou seja, pode, além da dosagem alcoólica, por conta do exame de sangue, por conta do etilômetro. Ano passado nós tivemos uma prisão em flagrante por conta da embriagada desalcoólica. Esse ano nós tivemos duas prisões. Então, muito embora tenha dobrado o valor, que de R$ 900 foi para R$ 1.915, podendo inclusive ser dobrado no caso de constatação de reincidência dessa embriaguez no período de um ano, nós flagramos o dobro. Ano passado foi um, esse ano foi duas. Então, nós estamos programando para o feriado do ano novo uma operação com o etilômetro mais intensa para evitar o número de acidentes, o número de feridos e óbitos nas rodovias estaduais.